Você nunca vai ver tanta alegria numa torcida em saber que vai jogar a Série B igual na Torcida do Fantasma. Hoje, no seu Mitagem FC, o Operário 2017-2018. E aí, galera do Subiu a Bandeira? Eu sou o André Zanetti, Mitagem FC na área. Antes de começar, você tem que deixar o like, tem que se inscrever no canal e ativar o sininho que tá aqui embaixo. Se você ainda não ativou, faz favor, porque isso aqui é crucial pra começar o vídeo. E você deve estar se perguntando, por que esta camisa da Seleção Brasileira tá na minha mão? Porque a rouba subiu a bandeira, tem o sorteio lá dos mil inscritos, tem uma camisa da Seleção, corre lá que eu quero ver você participar. Apesar de ganhar notoriedade nacional recentemente, o Operário foi fundado em 1912, lá em Ponta Grossa, interior do Paraná. O Fantasma, como é conhecido, é inclusive a equipe atuante mais antiga do estado. E pra quem não conhece, Ponta Grossa é uma das maiores cidades do Paraná, com mais de 300 mil habitantes, e é considerada o berço do futebol paranaense. Pois foi lá, em 1909, que disputou-se a primeira partida oficial de futebol no Paraná. Os pontagrossenses venceram os curitibanos por 1 a 0. A título de curiosidade é a cidade natal do nosso querido e amado gordinho Eduardo Tavares. Mesmo sendo uma equipe antiga, a sala de troféus do clube começou a receber moradores importantes apenas recentemente. Em 2015, o clube conquistou o seu primeiro campeonato estadual, feito esse que levou ele a disputar a Série D. E hoje você vai conhecer como esse time imitou. Eu sei que você quer ver o elenco do Fantasma, mas espera aí pra eu dar um recadinho rapidão pra você. Você conhece o Padrim, nosso plano sócio-torcedor? Não conhece? Então clica nesse link depois que acabar o vídeo. Com planos a partir de apenas R$ 1 por mês, você ajuda a Submanteira a manter essa qualidade que você tanto gosta e recebe benefícios e brindes exclusivos. Tá aí, contribui no Padrim. E agora eu vou chamar o Zanetti de novo pra trazer pra vocês o elenco do Operário. E é com a nossa mesa tática que você conhece o elenco de 2017. Um 4-4-2 com meias abertos, iniciando por Simão. O goleiro nada atrapalhou. Peixoto na lateral esquerda. E quem disse que na Série D não tem uma presença internacional nesse elenco? Na zaga, o uruguaio Juan Sosa mandava em absolutamente tudo. O sistema defensivo se completava com o zagueiro Alisson e o lateral direito Danilo Baia. No meio, fazendo aquele papel da contenção, Serginho Paulista e Índio. Mais abertos no meio, temos Robinho na direita. Não aquele das pedaladas, nem aquele que gostava de encobrir o Rogério Senna e Giancarlo. Pra completar o time, um ataque formado por Quirino e Lucas Liupoteiro, o Lucas Batatinha. O comando técnico na responsabilidade de Gerson Guzmão. E qual é a de vocês do subir a bandeira em fazer vídeo de time do interior mais uma vez? Tanto elenco zica pra falar... Exatamente, tanto elenco zica que todo mundo fala. Mas esse aqui e tantos outros que ainda vamos trazer não são lembrados, o que é um erro crasso. Erro crasso, pois o que o Operário fez é digno de um futebol raiz. O clube enfrentou times tradicionais do Brasil, como Bragantino e Santa Cruz, e venceu. E são tradicionais sim. Ambos estão no Ronaldinho Campeonato Brasileiro 96, aquele mesmo que o Alejo passava o rodo. O Operário Ferroviário de Ponta Grossa terminou o ano de 2017 como campeão da Série D. E o que estava bom ficou ainda melhor. O elenco se reforçou e trouxe pro meio o volante e rei do acesso, Chicão. Pra quem não sabe, esse é o quarto acesso do meia pra Série B. No ataque, o então reserva Dione assumiu a titularidade. O time ainda trouxe o atacante Bruno Potero, o Bruno Batata. Sensacional. Sai o batatinha, entra o batata. O Operário foi campeão invicto da divisão de excesso do estadual e terminou o ano com o seu título mais importante até aqui. Um ano após vencer a Série D, o time sagra-se campeão da Série C, se tornando o primeiro clube a subir de divisão duas vezes em dois anos seguidos sendo campeão. E o melhor disso, o time foi soberano em seu estádio, o Germano Krieger, não perdendo nenhuma partida em seus domínios. Vale a menção ao goleiro Simão, que fez defesas espetaculares na semi contra o Bragantino e na final contra o Cuiabá lá na Arena Pantanal. Eu não sei pra você, mas pra nós do Subir a Bandeira, essa escalada com dois títulos nacionais seguidos, coisa que ninguém ainda havia conseguido, com certeza crava um lugar nessa equipe no Mitagem FC. 2018 foi um ano movimentado para os clubes paranaenses. Operário subindo, Atlético mudando de identidade e conquistando título internacional. O Paranaclube, infelizmente como era esperado, caindo para a Série B. O Londrina, mais uma vez, quase subindo para a Série A. Mas nada foi mais comentado, comemorado pelos rivais e lamentado pelos torcedores, como a campanha do Curitiba na Série B. O Coxa fez uma campanha ridícula e mesmo tendo um dos elencos com a melhor estrutura da Série B, sendo apontado como um dos postulantes ao título, o time não foi campeão e sequer conseguiu acesso. E esse vexame do Curitiba dá ao clube a alegria, ou não, de entrar para o hall do Miragem FC. E esse foi, meus amigos, mais um Mitagem FC. O Mitagem do Operário Campeão da Série D, da Série C e o Campeão do Subir a Bandeira também. Por que que não? Aqui embaixo tem um botãozinho para você deixar o like e comentar se na tua cidade tem um time com mascote mais legal que o Fantasma. Tamo junto, é nóis!